Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seco eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei Mas em meio a batalha não me apareceu, me deu todo o meu lar Agitou o meu corpo e não foi que eu estava no meu machucar Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ler Eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se a cor em meus ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meio da batalha ele apareceu e deitou do meu lar Agitou o meu corpo e não foi que eu estava no meu machucar Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou os meus olhos quando o amor me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se a cor em meus ombros não solta, nós vamos lutar Amém 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 Amém